Você conhece a raia jamanta? Hoje o Fatos Naturais vai te apresentar esse animalzinho incrível. As raias jamantas são conhecidas por seus incríveis voos submarinos. Com suas asas gigantes, elas deslizam sobre as águas como se estivessem voando no ar. É uma visão espetacular de elegância e habilidade. Quando se sentem ameaçadas ou querem impressionar, as raias jamantas podem fazer acrobacias surpreendentes, como loopings e saltos. Com seu tamanho gigante e sua aparência de tirar o fôlego, ela é o Brad Pitt das raias. Essa diva marinha pode chegar a mais de 5 metros de envergadura, o que a faz parecer mais uma estrela de cinema do que um peixe. Mas não se deixe enganar pela sua aparência imponente. Ela é uma verdadeira pacifista. Ela se alimenta de peixes pequenos e plankton. Infelizmente, essa pampeira do oceano está em perigo de extinção. A pesca predatória e o seu lar sendo destruído tem deixado nossa querida raias jamanta com a moral lá embaixo. Mas não vamos desistir dela!